O Rob Moses, ele era, bom, a figura mais icônica de Nova York desse período, o cara era o dono da cidade, ele fazia e desfazia, mas é um cara que fez coisas muito interessantes, né? Fez vários núcleos que são hoje importantíssimos em Manhattan, mas ele entrou na questão viária, a questão viária foi o momento que ele bateu de frente. E a Jane Jacobs tornou-se muito da Jane Jacobs justamente porque ela conseguiu frear o Rob Moses, isso é um ponto interessante. O cara era, assim, ninguém imaginava alguém conseguir combater ele, mas ela conseguiu. Lógico que não foi ela junto, quando o Moses propôs fazer o Lower Manhattan Expressway, era ser uma via expressa passando ali pelo... Bom, pegava o Green Meat Village, que ela morava, mas pegava onde hoje eu sou, enfim, pegava toda a parte baixa de Manhattan, passava pelo Washington Square. Quer dizer, hoje olhando, ia ser um desastre urbanístico. É, ia acabar com os bairros, né? Ia tirar todas as características daqueles bairros, que é onde ela morava, né? Exatamente. E Green Meat Village, que ela morava, exatamente onde ela morava, ela morava numa artéria principal. O Green Meat Village, ele tem uma morfologia diferente do plano de Manhattan, isso ajudou muito, o fato dela morar lá ajudou muito ela a pensar também nessas coisas. Mas ela percebe que aquele projeto, a Expressway do Moses, ia ser um caos pra aquela população, ia tirar as pessoas dali, necessariamente, ia acontecer essa segregação natural, né? Porque ia valorizar muito e tudo mais. E, no fim das contas, ela tem uma estratégia muito boa. Ela monta uma pequena associação, um comitê, eles usam muito esse nome de comitê. Mas o comitê não é só ela, né? O comitê tem o Lewis Manford, tem o William White, tem a Eleanor Roosevelt, que era uma figura importantíssima pra história política, não só de Nova York, como dos Estados Unidos inteiro. Quer dizer, ela junta figuras importantíssimas pra poder combater. Ela não era simplesmente uma pessoa que simplesmente levantava a bandeirinha. Era super estratégica pra conseguir as suas questões. Eventualmente, dava uma coisa errada. Em 68, ela foi presa e tal, mas o comitê era muito estratégica na luta dela. O fato dela é que ela fez amizade com a ex-primeira-dama, né? Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt. Então, assim, esse, vamos dizer assim, esse componente de ação dela em tratar, assim, o lidar com a cidade, vamos dizer assim, esse aspecto de que fazer a cidade é também agir e também no sentido de ativismos, né? De juntar grupos interessados, né? Pra discutir essas decisões que vinham de cima, né? Então, isso também é uma grande contribuição dentro, assim, de como se fazer um planejamento no molde mais acessível, vamos dizer assim, né? A personalidade dela também deu essa cor, assim, pra essa teoria dela, né? Exatamente. O fato de ser ativista mesmo, assim, de acreditar em ser uma ativista que já tinha experiência, ela era ativista com tudo. A diferença do salário dentro do editorial de revista, ela combatia. Depois, quando ela sai do Architectural Forum, ela continua lutando contra o World Trade Center, a construção do Minoru Yamazaki, ela achou um absurdo fazer aquilo, ia destruir Manhattan, a parte sul de Manhattan. Enfim, quando ela sai de Nova York, né? Também em 68, vai morar lá em Toronto, vai pro Canadá, ela continua uma luta gigantesca no Canadá, sobre vários aspectos, várias frentes distintas. Quer dizer, tem um perfil psicológico que ajuda muito. Danadinha, a famosa danadinha, ela, né? Só a peste. Exatamente. Essa capacidade de engajamento que, hoje em dia, é tão ausente, né? Tão escassa, né? A tecnologia toda ao nosso favor, mas a gente parece tão imóvel, às vezes, diante de algumas alterações que nos incomodam. É, nem fala. A gente continua esperando grandes soluções vindas da teoria, deve ser. Ou isso, é, pois é. É, mas, enfim, ela é bem estratégica pra fazer isso, né? Eu acho que a gente tem muito o que aprender também com ela, pra como fazer pra que a coisa dá certo. É, eu gostei da analogia. Ela não fica só levantando bandeirinha, né? Sim. Ela não vai só no domingo, né? Ela vai vários dias, tá lá, combatendo. Ela tá de terça a sexta lá, né? É. É. E tem a curiosidade lá, né? Até a amizade com o Bob Dylan, ela fez, né? Fizeram a música. Ah, é? Sabia, não? É, ué. Tem a música, Listem Robert Poses. É uma música do Bob Dylan. Olha só. Vai no YouTube, é. Ele entrava em qualquer um, mas ele realmente... Ih, não. E ainda ele nem tava no auge dele, não. Gostou dessa história? Então acessa o link pra escutar o Arquicast completo que está na descrição do vídeo. E não deixem de assinar nosso canal aqui no YouTube para mais conteúdo de arquitetura e urbanismo. Tchau! E não deixem de assinar nosso canal.